Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 26 de janeiro. O doador obtém a glória. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Tessalonicenses 1, 11 e 12. É uma boa notícia que Deus designa que sua glória seja magnificada pelo exercício da sua graça. Certamente, Deus é glorificado pelo poder da sua ira, Romanos 9, 22. Mas, repetidamente, o Novo Testamento, e o Antigo Testamento, por exemplo, em Isaías 30, 18, diz que devemos experimentar a graça de Deus para que ele seja glorificado. Reflita sobre como isso funciona na oração de 2 Tessalonicenses 1, 11 e 12. Paulo ora para que Deus cumpra as nossas boas resoluções. Como? Ele ora para que elas sejam realizadas com o poder de Deus, ou seja, que elas sejam obras de fé. Por quê? Para que Jesus seja glorificado em nós. Isso significa que o doador recebe a glória. Se realizarmos uma boa resolução pelo seu poder, ele recebe a glória. Nós temos fé, ele concede poder. Nós recebemos ajuda, ele é glorificado. Esse é o acordo que nos mantém humildes e felizes e o mantém supremo e glorioso. Então, Paulo diz que esta glorificação de Cristo é, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus. A resposta de Deus ou a oração de Paulo para que confiemos no poder de Deus para fazer boas obras, é graça. O poder de Deus para que você seja capacitado a fazer o que se propõe, é graça. É assim que ocorre no Novo Testamento repetidamente. Confie em Deus para capacitação graciosa, e ele recebe a glória quando a ajuda vier. Nós recebemos ajuda, ele recebe a glória. É por isso que a vida cristã, e não apenas a conversão cristã, é uma boa notícia. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br